Desde o princípio, quando precisei de Ti Desde o momento que meu olhar voltei pra Ti Desde esse dia em que só eu me encontrava Percebi o Teu olhar voltado a mim Soube que me amavas e entendi Soube que me buscavas mais que a mim E há muito tempo me esperavas e eu não cheguei Soube que me amavas, ora eu Longe de Tua casa, me afastei E com um beijo e com amor me oferecestes Teu perdão Estou aqui E quando longe eu estava, te senti Vi Teu amor que me cuidavas, então Te ouvi A Tua voz foi um sussurro no silêncio Todo dia me atraindo para Ti Soube que me amavas e entendi Soube que me buscavas mais que a mim E há muito tempo me esperavas e eu não cheguei Soube que me amavas, embora eu Longe de Tua casa, me afastei E com um beijo e com amor me oferecestes Teu perdão Estou aqui Soube que me amavas e entendi Soube que me buscavas mais que a mim E há muito tempo me esperavas e eu não cheguei Soube que me amava e não Soube que me amavas, ora eu Longe de Tua casa, me afastei E com um beijo e com amor me oferecestes Teu perdão Estou aqui Estou aqui Legenda Adriana Zanotto